Saber que com apenas 5 robux você pode dar uma ajuda enorme aqui no canal? Meu grupo tem diversas roupas de anime, como Oni Piece, Dragon Ball, Jujutsu Kaisi e entre outras. E também camisas de time. Dá uma passada no grupo aí, link na descrição. Beleza, galera? Esse vídeo eu tô mostrando pra vocês o novo Egg... Eita, pega, tá na tela o jogo. Tá mostrando pra vocês aqui o novo Egg aqui, ó, mano, totalmente de graça. Nossa, fora pra você tá colocando a cabeça. Lembrando, pega o item aí, se você é novo aqui, mano, se inscreve aí. Muito obrigado por tá marcando sua presença aqui no canal. Se inscreve que você não vai tá perdendo nada. Não se quer dar uma olhadinha aqui nos outros vídeos pra você tá pegando os acessórios pra tá colocando a cabeça de graça. Face, os Billy. E lembrando, também tem vários corpos, beleza? Eu atualizei a descrição de tudo. Cada vídeo tem lá alguns itens novos, beleza, mano? Pega aí, vou tá deixando o link desse Egg na descrição. Lembrando que vai tá sendo um acessório pra tá ficando na sua cabeça, beleza, mano? Deixa o like, se inscreve, tchauzinho, aqui eu tô jogando um joguinho de Blitz com a galerinha ali. Mas, basicamente é isso aí, né? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. Dá aí nesse vídeo que tá aparecendo na tela e tchau!